Oh Rosa Minha Rosinha Váč Jan 4 Be flirt, kdyby či ne Kol bleiben vás sylí Kdybym a Rokicin máš mnou A Shazul Dobra weapons gemida Váč zas Oless Zá çevre Váči Ježík Zá zdá V mé Incr Ray Zá druhe Achtehon stop je Op Jakdf če Tja Onde está? É! Onde está? Vai! Não, não é? Não é? Não, não é? Não é? Ah! Ah! Uma bucheta, e até a Maria diz que é a fã de terra Que o rei do céu, e isso quando vem, que vieres para a breta Como é que o povo, a Maria te encarce Que o rei do céu, e isso quando vem, que vieres para a breta E o rei do céu, e a Maria faz vida, a mulher alta confeia A mulher baixinha faz vida, a mulher alta confeia A mulher baixinha faz vida, a mulher alta confeia Amém. 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 Estamos aqui nas caldeiras da Ribeira Grande. Viemos no Miscoção. Neste autocarro. Amém. 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 O que posso fazer? Já chegamos! Já chegamos! Pensei que estivemos aqui a almoçar neste Parque das Furnas. Oh Paulo, o que é que vais estar a almoçar hoje? Que coisa boa! Blicas fritas com o burgalho! Isto tão a comida não é soriano! Olá, vocês estão bons? Estou tão bom! Isto é a quadrilha dos Marretes! Vieram todos nos escutações de Antônio! Ela é que arranja essa quadrilha toda! Olá! Peraí, mais um cunho! Olá! Olá! É assim, meus amigos, já acabou o nosso almoço. Agora vamos até as Furnas comer uma saraque e beber uma pinca d'água! Tchau! Olá! Olá! Tchau! Tchau! Com certeza! Tchau! Quer u braça! Amém. Bássaros! Até mais! Fantasma... Giovanni... ...e lente... ...e lente... ...e lente... ...cobre... ...cobre. ...cobre... ...cobre... Próximo... ...cobre... O Senhor gosta sempre, Bom dia, bom dia, não beijas, Eu acho saudável, Eu realmente lembro a dica do céu. O Senhor não brilha, Quem é meu torno da vela? O que é isso? 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 O que é isso?